Pantão Tirador do Band Boa número 384 E agora é pra valer Você já retirou informações sobre o curso Band Boa de Fundamentos para o Sacerdote? Sombra, sombra, sombra Vamos botar fogo no mundo Vamos tocar fogo, Márcio E como é que tá? O povo já tá perguntando sobre o curso Band Boa de Fundamentos para o Sacerdote? O povo já está me deixando louco É assim mesmo que eu queria Galera, é o seguinte Você tem uma série de coisas que você tem que entender Conhecer o conteúdo programático do curso Existem algumas regrinhas pra você poder fazer o curso Mas assim, o curso é aberto a todos Todos sejam bem-vindos ao nosso curso Mas entre em contato com o Sombra aqui Pelo DDD 15981191061 Para você receber todas as informações Referente a essa primeira turma do curso de Fundamentos para o Sacerdote Certo, Sombra? Perfeitíssimo, Márcio Muito que bem Galera, presta bem atenção aqui Muito que bem Presta atenção Galera, vai lá agora e clica no site do Aprendiz de Umbanda Galera, lá eles tem colares, eles tem guias, eles tem japamalas, eles tem pulseiras Coisas maravilhosas pra você poder comprar E pra você poder aí incrementar não só as coisas nos trabalhos humanistas Mas no seu dia a dia também E também siga o Aprendiz de Umbanda pelo Instagram Porque lá além de tudo isso tem conteúdos maravilhosos sobre a nossa religião de Umbanda Que eu tenho certeza que como eu, você também vai curtir muito Certo Sombra? Certo, quero mandar um salve para o Vinícius e a Maíra do Aprendiz de Umbanda Vinícius e Maíra Um grande abraço pra vocês e um achado humano e boa Gratidão a nossos amigos e para seios Sombra muito que bem, muito que bem Mas diga uma coisa para mim, Sombra Tem que ser só um beijinho? Temos sim, Márcio Então manda, meu filho Temos que mandar um salve para Cláudia Alves da Silva E sua mãe Ana Maria das Graças Brito De São José dos Campos, São Paulo A Ana Maria comemorou mais um aniversário no dia 17 de maio E mande um salve para a Inês Seu esposo Cleverson E os filhos André Luiz e Francisco De São José dos Campos também O Cleverson completa mais um ano de vida Nesta sexta-feira, dia 7 de junho Muito que bem, galera De São José dos Campos A todos vocês Um grande abraço do Manibor Axé do Manibor Que Oxalá abençoe a todos A Ana Maria e ao Cleverson Os aniversariantes Que todo o mal que existe em suas vidas Que nesse momento Que fiquem trancados no ano que se encerra E que a partir de agora Todas as bênçãos de saúde e proteção Paz, luz e prosperidade Caminhos abertos Realização dos seus sonhos Possam lhe ser conferidos E derramadas as bênçãos sobre vocês A partir desse novo ano Desse feliz ano novo pessoal Certo, Sombra? Meus parabéns aos aniversariantes Happy birthday for everybody Mas, Sombra, vamos trabalhar Que o que o povo quer saber aqui É das perguntas mirabolantes Dos nossos teletipos interespirituais No Manibor Muito que bem, pergunta número 1 Outro dia eu estava no terreiro Quando ouvi um comentário De que num determinado trabalho Foi necessário virar a banda Já procurei na internet E não encontrei nada sobre isso Você poderia me explicar, Márcio O que significa esse termo? Virar a banda? Perfeitamente, meu filho Engraçado que ainda essa pergunta Nunca chegou pra nós aqui É uma pergunta até que é bastante curiosa Mas vamos a sua resposta Veja bem, antigamente era costume se chamar Que os trabalhos da direita Dos orixás da direita Era trabalho de umbanda E quando virava para os trabalhos Dos senhores Exus e Pombagiras Era conhecido o trabalho de quimbanda E hoje é que os trabalhos de Exu dentro da umbanda Também é conhecido como quimbanda dependente Porque a quimbanda independente Ela só trabalha com Exu e Pombagira Que não é umbanda Então eu prefiro nem citar muito esse assunto Então quando está no trabalho de umbanda Vamos supor, trabalho de caboclo O trabalho está tão sério A pessoa está com um problema tão carregada Um problema espiritual tão grave Que o trabalho de umbanda não resolveu Então você vira a banda da umbanda Para quimbanda Para você poder fazer o descarrego E alcançar a cura e a libertação Que a pessoa precisa Virar a banda Basicamente é você sair do trabalho da direita Para o trabalho da esquerda Uma outra resposta que poderia ser Para a sua pergunta Mas que não se encaixa naquilo Que você está nos dizendo É que quando vai virar a meia noite É virar a banda O trabalho virou a banda Porque atravessou a meia noite Atravessou a hora grande Que todo mundo fala Entendeu? Isso também pode ser considerado Como virar a banda Certo Sombra Certo Vamos virar a banda então Márcio Muito bem Sombra Hoje eu estou com a corda toda Então me manda no peito Diretamente A pergunta de número 2 O preto velho Do antigo pai de santo Consagrou uma quartinha Para o anjo zelador do terreiro Colocando moedas Com datas aproximadas Dos nascimentos Dos filhos da casa Essa quartinha Fica para o lado de dentro Acima da porta de entrada Do terreiro Jamais questionei esse feito Mas hoje Me surgiu essa pergunta Tem algum fundamento Essa quartinha E qual o propósito Dela no terreiro? Olha meu filho A primeira coisa Que nós temos que entender É que os pais e mães de santo Tanto quanto as suas entidades Têm liberdade Para desenvolver Certos tipos de trabalho Mirongas, firmezas e assentamentos Em seus terreiros E tem coisa Que é muito particular De cada pessoa Ou entidade Mas vamos continuar Sua resposta Eu não vejo Fundamento Na quartinha Do anjo guardião Do terreiro Você colocar moedas Com datas aproximadas Do filho da casa Eu, Márcio, não vejo Mas eu acredito Que o preto velho Que fez Essa mironga Ele tinha um fundamento Para isso Só que eu acredito Que ninguém perguntou Preto velho Por que ele estava fazendo aquilo Porque as pessoas Têm medo de perguntar As coisas para a entidade Eu não consigo Enxergar fundamento nisso Porque uma coisa Que é para o anjo guardião Do terreiro Tem que ser Para o terreiro É, anjo guardião Do terreiro Não é anjo guardião Só dos filhos do terreiro Eu acho que você poderia Até fazer outras firmezas Menores para os filhos do terreiro Próximo a essa firmeza Mas eu acho que Colocar moedas dentro A cada um que entra Novo lá Então você tem que pegar Uma moeda Próximo da data de nascimento E colocar lá dentro Daqui a pouco Não vai caber mais moeda lá dentro Então assim Umas coisas que eu não entendo Para mim não tem fundamento Então fica difícil Explicar para você O que foi que é a entidade O preto velho em questão O que ele viu Como é que ele idealizou Essa mironga Eu não tenho como dizer Só ele poderia dizer Mas eu não vejo fundamento nenhum É isso que eu posso Responder para você Certo Sombra? Certo Sabemos lá O que o preto velho pensou Hoje está assim Perguntas curtas Com respostas objetivas Que a terceira seja igual Manda três Estou frequentando um terreiro Há quase um ano Passei por lugares horríveis Aqui em Goiânia Onde pais de santo Me humilharam A ponto de ferir O meu sagrado No meu atual terreiro Está na época Da campanha de Santa Sara E teve gira De ciganos e baianos No mesmo dia As ciganas incorporadas Nas médiuns Mais experientes Jogaram baralho Durante a gira A setenta reais Por pessoa Quem não quisesse Ou não pudesse pagar Só puderam Passar com os baianos Achei muito estranho Foi o primeiro trabalho Assim que presenciei Estava adorando a casa Já fui convidada Para entrar para a corrente Mas depois disso Fiquei muito confusa Tem algum conselho Para me dar, macho? Ai, meu Deus do céu Ai, minha santa Sara Kali Eu quero explicar Um fundamento Que é importante Mas as pessoas Às vezes Deturpam Com relação aos ciganos Cigano Ele tem o costume De cobrar alguma coisa Mas o cobrar Da linha do povo cigano É uma moeda Não é setenta reais Não é cinquenta reais Não é cento e cinquenta reais Não é quarenta reais É uma moeda Ah, mas eu só tenho Uma moeda de centavo Uma moeda para eles Está bom Primeiro que o povo cigano Eles têm uma história Dentro do comércio Durante toda a história Do povo cigano O comércio faz muito parte Do povo cigano E os ciganos falam muito Que Por que você está cobrando? Eles falam Caridade é de graça Curiosidade se cobra Até aí Tudo bem Uma moeda Caridade é de graça Curiosidade se cobra Mas nada fundamenta Para a minha Modesta opinião Na minha humilde forma De ver a Umbanda Cobrar setenta reais E o pior de tudo Quem não tem dinheiro Então não pode passar Outra coisa Homenagem a Santa Saracala Era para ter só povo cigano O que os baianos Estavam fazendo lá? Vai falar que baianos Também trabalham Em conjunto com Santa Saracala Sabe? Então é muita coisa Assim Que para mim não vira Sabe? Esse negócio Baiano e cigano Trabalhando um dia De homenagem a Santa Saracala Cigano jogando baralho Cobrando setenta reais A jogada Gente, pelo amor de Deus Gente, isso é muito feio Eu acho que poderia falar sim As pessoas que quiserem jogar Para ajudar a casa Se você tem um objetivo Para esse dinheiro Olha, a gente vai cobrar Cinquenta reais As ciganas vão jogar Já pedimos autorização a elas Elas vão jogar Esse dinheiro vai ser Para reformar o banheiro Para pagar as contas Que estão atrasadas Para ampliar Para isso Para fazer telhado Por forro Não sei Até eu não acho Tanto tão errado Mas o que me preocupa E o que nós devemos Deixar muito, muito claro Principalmente Para assistência Que não compreende É que a espiritualidade Não precisa cobrar E ponto final Aí você me pergunta Marcio, qual o conselho Que você me dá? Eu falo Minha filha Eu acho que você não vai Fazer um julgamento O espírito inteiro Do trabalho Do terreiro Só por essa única passagem Eu acho sim Que você tem que ficar alerta Tem que ficar atenta Aos outros próximos trabalhos Prestar mais atenção Ver se você encontrar Alguma coisa a mais Que te desagrade Mas só por esse caso especial Acho que não dá para julgar Só por essa única passagem A ideia O trabalho Nem o caráter do pai Ou da mãe de santo Então assim Eu acho que realmente Já compromete um pouco A ideia da essência Da Umbanda Mas acho que não é só isso Acho que você deve aguardar Um pouco Se você tem gostado Do terreiro até então Aguarde um pouco E ver De repente pode ser apenas Um fato isolado Mas se você ver Mais alguma coisa Que te desagrade Ou que te chame a atenção Negativamente Aí eu recomendo a você aqui Procure o novo espaço De Umbanda Goiânia tem muita Umbanda Tem do tipo que você quiser Se procurar com calma E com atenção E com carinho Você encontra Mas por enquanto Fique nesse E aguarde cenas Dos próximos capítulos Certo Sombra? Certo também Acho que vale a pena Dar uma chance É assim também Não vamos fazer caça às bruxas Porque as coisas não são assim Não achei certo? Não, não achei Mas não dá pra julgar O trabalho todo De um terreiro Somente por um fato isolado Mas Sombra Hoje é quinta-feira Mas antes de acabar Quinta-feira Eu devo lembrar você Que se você realmente Tem interesse No curso de Fundamentos Para o Sacerdócio Que vai se iniciar em julho Não deixe Você tem que entrar em contato Aqui com o Sombra Esse aqui é PTD Viu galera Então você deixa like Você comenta Compartilha com a galera Que tem muita gente Que quer saber as respostas Que foram dadas aqui Neste vídeo E agora chegou o momento Que todo mundo espera O que? Cidadão Você vai fazer sábado Nove horas da manhã Fala Ai Márcio Se eu marquei De encontrar um amigo Muito querido Que faz tempo Que eu não vejo Eu falo pra vocês Não Primeiro você vai ver o vídeo Com um amigo meu Muito querido Que é mais um vídeo Da série Minha História da Umbanda Com o pai Wagner Iveira da Silva Que tem uma história De 50 anos de Umbanda Conviveu com várias Umbandas E conviveu por muito tempo Trabalhou Se formou Teologista Sacerdote Com o pai Rubens Sarraceni Ele vem aqui Pra contar Sua história de vida Que eu acho que vai ser Muito interessante Também pra você E eu espero você Sábado Nove horas da manhã E eu vou contar Pra todos os meus amigos Se você não aparecer Tá bom? Até lá Tchau